Olá, seja bem-vindo ao canal Engenharia TV. Meu nome é Erika Arnels e no vídeo de hoje iremos conversar um pouco sobre patologias nas pinturas. Revestir paredes com uma demão de tinta não só transforma visualmente o ambiente, como também proporciona diversos benefícios, tais como resistência, durabilidade e higiene. No entanto, é necessário ter o conhecimento do produto a ser utilizado, a fim de evitar futuros transtornos, já que para cada superfície existe uma tinta específica. Vamos agora falar sobre 10 patologias em pinturas comum em várias obras no Brasil. A primeira patologia trata-se da formação de bolhas. A aparência estufada e o descascamento da pintura são as principais características das bolhas. Em geral, ela é causada quando a massa corrida absorve umidade, quando a limpeza ocorre de forma inadequada ou ainda quando se aplica uma tinta sobre outra de qualidade duvidosa. A segunda patologia trata-se do descascamento, que ocorre devido à mal preparação da superfície e também devido à presença de gorduras ou material solto, umidade na superfície, exposição ao calor e outras reações entre a tinta e a superfície. A terceira patologia é bastante comum em tintas esmaltadas e tinta óleo, que é o aspecto de rugas, igual às dos nossos rostos. Geralmente, ela é causada pela utilização de um diluente incorreto, ou então pela aplicação excessiva de tinta, seja em apenas uma de mão ou aplicando várias de mãos uma atrás da outra, sem deixar o intervalo de tempo entre elas. A exposição ao calor na hora da aplicação também pode ser uma causa. A quarta patologia de hoje refere-se à baixa resistência à lavabilidade, ou seja, a tinta começa a se desmanchar quando a superfície é lavada, ou então começam a aparecer manchas de lavagem. Isso é causado quando é utilizada a tinta inapropriada para as condições de ambiente molhado ou de ambientes que recebem uma quantidade de água diariamente. A quinta patologia é muito comum. Eu diria que a mais comum de todas, que é o aspecto com marcas de rolo ou pincel. Essa patologia está muito ligada ao nível técnico de profissionalismo do pintor. Isso ocorre quando se usa solventes de evaporação rápida, ou pincel de cerdas muito duras, fazendo com que a região pintada fique com um aspecto riscado, mostrando o trajeto onde o pincel passou. A sexta patologia é a formação de mofo, que acontece quando surgem manchas escurecidas na superfície acompanhadas de um forte odor característico. Quase sempre é causado devido à presença de umidade na parede, ou contato direto com respingos de água. Diferentemente do que a maioria pensa, o mofo é diferente do bolor. Os dois são causados por fungos, mas enquanto o bolor apenas infecta os objetos, o mofo corrói o material afetado. A sétima patologia ocorre quando a película fica muito fina. Estamos falando da cobertura insuficiente, que é causada por excesso de diluição da tinta, e também por pouca mistura na lata de tinta. Pois, como o pigmento é mais denso, ele tende a se assentar no fundo da lata, deixando apenas o líquido na parte superior. A oitava patologia da nossa lista chama-se efluorescência. Sendo a característica principal o surgimento de manchas esbranquiçadas, que surgem na superfície pintada. Esse problema acontece quando a tinta ainda é aplicada sobre o reboco úmido. Com a liberação de vapor, materiais alcalinos são depositados na parede, o que causa as manchas. A nona patologia é justamente o estágio seguinte da patologia anterior. Trata-se da saponificação. Se as manchas que aparecem na superfície pintada não forem tratadas, a superfície começa a apresentar aspecto pegajoso. Isso também é devido à reação da alcalinidade do cimento na presença de umidade. Por último, mas não menos importante, temos a nossa décima patologia, que é o desagretamento. Essa patologia é conhecida pela destruição da pintura, ou seja, ela começa a esfarelar e se destaca da superfície aplicada, junto com alguns pedaços do reboco. Esse problema ocorre quando a tinta é aplicada antes mesmo que aconteça a cura do reboco. Oi, gente! Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, dá um joinha, compartilhe com os amigos e, se possível, também dá um feedback aí pra gente nos comentários. Até mais!